Olá, eu sou Miguel Cavalcanti do Man in the Arena, estamos aqui no CASE 2014 e agora tenho o prazer de conversar com o Marcelo Toledo, CTO da Oi Internet, e a primeira pergunta, Marcelo, é uma das coisas que a gente discutiu e foi bastante debatido no painel que você participou, que você moderou, é a questão de dificuldade, o desafio de se estimular o empreendedorismo dentro das empresas. O que vocês têm feito, o que vocês têm aprendizado em relação a isso dentro da Oi Internet? Isso é muito importante, a Oi Internet nada mais é do que a área de inovação da Oi. A Oi é uma empresa gigantesca, 120 mil funcionários, uma empresa que tem uma dificuldade enorme de inovar. Então a gente precisa criar um modelo que funcione para uma empresa do porte da Oi. E o que a gente fez foi dar foco, a gente pegou um prédio inteiro e dedicou como área de inovação da Oi. Então existem lá pessoas de todas as áreas, de RH, de finanças, de desenvolvimento, todas elas focadas nisso, que não precisam se preocupar com os problemas do dia a dia, você não precisa se preocupar com a operação, com o faturamento ou algo que está em produção. Isso faz toda a diferença, viabiliza que você lance produtos muito mais rápido, que você seja competitivo no mercado. Isso fez toda a diferença para a gente. E isso é um departamento e tal, mas é um time muito grande, né? Que tamanho que tem o Oi Internet? Hoje a gente deve ter por volta de umas 300 pessoas dedicadas para a inovação. Muito bom. Uma das coisas também que eu admiro muito do Marcelo é que você tem uma excelente formação técnica e uma excelente formação de negócio. O que que você tem de recomendação, de aprendizado, na questão de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de talento? A formação é suspeita, porque eu tudo aprendi empiricamente, né? Testando. Errei muito na minha vida. E uma das coisas que foi falado no nosso painel foi o ser humano. A gente aqui está falando sobre startups, sobre empreendedorismo e a gente tem um pouco da tentação de juntar isso com tecnologia. Porque quase tudo que a gente faz de inovação hoje é tecnologia. E as pessoas esquecem um pouco das pessoas. Nenhum negócio viabiliza sem pessoas, né? Sem venda, sem marketing. E isso tudo é entender cada vez mais as pessoas. Pra você ter ideia, dentro do meu laboratório, lá dentro da Oi, a gente criou uma sala isolada de vidro, onde eu consigo colocar pessoas dentro dessa sala e monitorar elas com várias câmeras. Onde eu consigo ver como elas estão reagindo utilizando um produto meu. Isso funciona como? É um vidro fumê, onde ela não sabe que está sendo filmado. É uma câmera na frente dela, que eu estou olhando para os olhos dela, pra ver onde ela está, qual a reação que ela está tendo, pra qual canto da tela ela está colocando. Se ela está mexendo no celular, eu sei exatamente onde ela está clicando. E no computador eu estou vendo onde está o mouse. Isso pra quê? Pra entender pessoas. Eu preciso entender como as pessoas reagem ao meu produto. As pessoas normalmente elas não sabem o que elas querem. Você precisa entender o problema que ela tem, pra você desenvolver a solução que ela deseja, que ela vai utilizar. E você só sabe fazer isso quando você conhece as pessoas. Muito bom. Dá uma... Você pode descrever um pouco o perfil, quais as coisas que são, assim, extremamente necessárias pra você contratar uma pessoa? Quais as suas características que você deseja que você procure em qualquer perfil? Número 1, pra mim, é uma pessoa honesta, de boa índole e que vá entrar dentro do grupo bem... de forma harmônica. Aquela pessoa que é um gênio, que é super inteligente, que sabe mais do que todo mundo, mas não tem capacidade de se integrar no grupo, esse cara vira um problema, essa pessoa vira um problema. Esse é o tipo de pessoa que eu evito. Eu não gosto de contratar esse tipo de pessoa. Já contratei muitos gênios na minha vida e eles duram muito pouco. Gênios são compostos por diversas cabeças. Pessoas que não são diferentes de mim ou de você. Tudo que foi feito no mundo foi construído por pessoas não muito mais inteligentes do que nós. Então não adianta você querer contratar um super gênio. Isso não existe, não vale a pena. Esse é o número 1, uma pessoa de boa índole, honesta e que vai entrar bem no grupo. Segundo, motivação. Essa pessoa tem que ter motivação pra estar trabalhando no que você jogou ela pra fazer. Feedback, você tá sempre conversando com essa pessoa, pra você entender o que está bom e o que não está. Eu tô passando trabalho por uma pessoa, eu não sei se eu estou passando da melhor maneira possível. Eu preciso constantemente, ciclicamente monitorar a performance dessa pessoa. Não é só cobrar resultados, é garantir que eu estou passando da melhor maneira possível. Muito bom, muito bom. Você falando isso eu lembrei de um post do Marc Andreessen que fala que as três características que ele quer trabalhar, que ele quer contratar alguém pra trabalhar com ele é ética, drive e curiosidade. Juro que eu não li esse post. É um negócio bem antigo e outra coisa que eu me lembrei dele falando, um amigo meu falou assim que ele quer contratar estrelas sem estrelismo. Exato, é isso aí. É uma maneira muito boa de descrever isso. Agora o que é o seu desafio em 2014 e o que vai ser o seu desafio em 2015? Economicamente o Brasil está passando por um momento muito difícil. Não está sendo diferente na Oi. Porém, a gente tem uma capacidade de inovação muito grande e a gente além de estar aplicando muito capital em investimento, a gente tem obrigações com o governo de inovação. Isso permite com que a gente lance uma quantidade absurda de produtos. Então esse capital é todo investido dentro da nossa área. Então esse ano o nosso maior desafio é entregar tudo que a gente se propôs a fazer. É muita coisa, são muitos produtos. Esse ano a gente chegou a entregar mais de 30 produtos diferentes. Foi um desafio enorme para a gente. A gente serve como uma incubadora. A gente lança esses produtos no mercado e a gente incuba até eles serem lançados. E ano que vem não vai ser diferente. Então ainda tem algumas coisas que a gente precisa terminar de incubar e alguns produtos que a gente precisa entregar. Esse ano muito mais do que o ano passado. Então tem muita coisa para a gente fazer esse ano, muita coisa legal sendo lançada. produto interessante, produto que está super hypado no mercado e que a gente vai lançar em 2015. Isso que obviamente ele não pode falar para a gente agora. Agora não. Mas tudo bem. Para finalizar, o que você veio e o que você quer aprender aqui nesse evento? Qual é o seu objetivo quando você vai em um evento como esse? Qual é o seu objetivo específico? Sempre para mim relacionamento. Eu acho que o que faz uma boa diferença em um bom profissional é ter uma boa rede de relacionamentos. Eu conheço boa parte das pessoas que estão aqui. Você, o Leo, o Win, do Man in the Arena. Mas eu quero conhecer ainda mais pessoas. Porque esse evento está fantástico, está fenomenal. Uma quantidade de pessoas que ninguém imaginava que era possível ser feito. Então eu quero conhecer mais pessoas. Tem muita gente que lê meu blog. Já fui parado algumas vezes do pessoal falando, ah, você é o Marcelo e tal. Vocês também foram passados. Vocês muito mais fãs do que eu, né? Vocês foram parados a cada passo que vocês dão. Mas isso que eu acho que faz uma boa diferença aqui. Sem contar, obviamente, o conteúdo fantástico vai ter ali dentro. Mas o meu foco hoje aqui vai ser relacionamento. Muito bom. Quem não conhece o blog do Marcelo é o marcelotoledo.com. Não é isso? E tem o livro. E tem o livro também que é o Dono. 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 QueroSerdono.com. QueroSerdono.com. São dois recursos aí, assim, essenciais para quem está empreendendo, para quem está pensando em empreender. Tem muito conteúdo, muita coisa bacana. Conversamos com o Marcelo Toledo, CTO da Oi Internet e autor do livro Dono. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer.